e olha aí rapaziada aqui que fala é o becker e o destaque da semana você sabia que o pica-pau o luciano huck ficou peda vida só porque a globo colocou aquele ela é na frente né no é para comandar neste domingo o domingão do que era do faustão produção é parece que comandou a dança dos famosos né produção coloca no de pede aí né que eu quero ler a matéria o que se diz golpeado pela globo ao usar laifert para substituir faustão a firma colunista luceno huck o pica-pau que já foi anunciado como o novo dono do domingão da globo em 2022 teria demonstrado todo o seu descontentamento com a escolha do tiago laifert como substituto temporário de fausto pelos próximos nove meses é aqui de acordo com o colunista da do programa a tarde é sua da rede tv huck teria enviado uma esse cara tá lá pra pica-pau do que huck né gente bom huck teria enviado uma reclamação formal à direção da emissora na última sexta-feira dia 18 dizendo-se muito chateado com a situação o marido de angélica teria ainda reclamado que a escalação de laferte não foi algo justo com sua imagem e que ele acreditava ser o único profissional apto a substituir faustão a brincadeira viu cada coisa é bom ainda segundo o colunista huck teria usado a expressão golpeado é sobre sua situação isso porque é é existiria uma garantia em contrato de que assim que faustão saísse do ar o caldeirão do huck também seria é deixaria a a grade da emissora algo que não aconteceu outro ponto tratado na mensagem de que a gente tem que ter um tempo que o luciano não é uma simples substituição já que o período que a globo afirma ter é terceiro temporário é o mesmo dado a uma temporada completa do programa de angélica bem mais simples por exemplo né então o pica-pau aí luciano huck né ficou super chateado porque a globo é colocou o laferte lá é assim que se fala são laferte para comandar a dança dos famosos então pica-pau ficou super furioso não gostou eu acho que o pica-pau deve ficar comandando o caldeiro do pica-pau aliás o caldeiro do huck na tarde de sábado e deixar o laferte comandar aí o domingão é que era do faustão e que não vai ser mais do faustão eu acho que eu acho que o laferte seria mais apto a comandar é esse dominical e do luciano huck né porque o cara também cê vê até em entre os famosos né já existe inveja existe inveja uma filha pequena como a minha que trabalha tem inveja imagina uma emissora de televisão igual a globo a inveja come solta por tudo que é canto então o luciano huck o pica-pau ficou super furioso porque o a globo resolviu colocar o laferte para comandar o domingo do faustão que eu achei justo porque o pica-pau estava viajando estava o luciano estava viajando então como não tinha ninguém para colocar no lugar do faustão colocar então o laferte eu achei legal gostei não assisti o programa mas sei que o laferte o laferte sei lá o nome dele correto acho que é laferte né se não for assim me desculpa né eu acho que esse rapaz aí ele tem todo né todo talento ele tem toda toda uma assim ele tem um talento para comentar para comandar o domingo do faustão eu acho que ele deveria acho que a globo deveria repensar sobre o assunto tirar o pica-pau colocar o pica-pau de lado e colocar aí o laferte para comandar as tais de domingo é que eu não eu não vejo a mínima graça do luciano huck eu não vejo para mim igual forçam também não vejo graça no faustão eu até gostava do faustão quando eu era mais moleque né que eu achava engraçado mas depois ao longo dos anos eu posso tão como só perdeu um pouquinho da graça né foi mesmo a hora do google que infelizmente não tá mais entre nós né bom e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais